Dá um oi aí mamãe Oi, oi, tudo bem? Aê! Olá, mais uma vez bem-vindos e bem-vindas ao canal NLIFE TV É um grande prazer poder encontrá-lo novamente Hoje nós estamos celebrando o dia das mães Eu estou aqui com a minha querida mãe Eita, mulher cheirosa Ana Lacerda Eu tenho algumas perguntas pra fazer pra ela Pra gente celebrar o dia das mães é bom a gente celebrar Mas de maneira diferente E tem algumas coisas que eu não lembro da minha infância E eu gostaria que mamãe me ajudasse aqui Então é o seguinte Eu gostaria que mamãe falasse como eu era quando eu nasci Eu era branco, eu era cabeludo, não tinha cabelo, chorava muito, não chorava Como eu era, mãe? Não, era bem alvo Era alvo, cabelo era louro Não, era muito chorão Não? Não Eu nunca fui muito chorão Eu nunca fui muito chorão Agora acho que eu chorava mais do que quando eu era criança, né? Não, quando eu era grandinho Já uns 6, 7 anos Chorava Era mais chorão Eu tirava foto chorando Nossa! Tinha a maior vontade de tirar foto Mas quando o fotógrafo se preparava pra bater a foto Ia chorar Tava a mão nos olhos Ah, que naquela época Fazer a foto era um pouco mais complicado, né? Tinha que se preparar Tinha que fazer posição E hoje em dia é tudo muito mais simples, né? Mas naquela época era um pouco mais complicado Beleza Mamãe, com quantos anos eu andei? Com um ano Um aninho eu andei Eu me arrastei de bunda no chão Ou tipo, quatro pés, mamãe lembra? Quatro pés Quatro pés? E aí já andei, né? Já Quem foi minha primeira professora? Mamãe, você lembra? Minha mãe Hã? Foi minha mãe, né? Ah, foi vovó minha primeira professora? Foi Mas teve uma época que eu estudei também com mamãe, né? Teve Ah, beleza É... Mamãe, conta aí um fato engraçado da minha infância Quando eu era pequeno Tem alguma coisa engraçada que eu fiz sorrir, deram risada? Eu sei que eu era muito medroso Mas como foi? Conta aí alguma coisa O medo da onça Sim Como foi essa história da onça? O medo de uma onça que a gente ouviu o miado dela lá na mata Aí nós já estávamos sentados na calçada E você estava deitado lá dentro Mas não estava dormindo Quando eu vi o miado da onça Que a gente falou na onça lá na calçada Você correu enrolado com o lençol Ah, eu... Não era na cidade? Era na zona rural, né? Era no sítio Era no sítio Ah, e eu correu... A onça estava miando... Muito longe Quilómetros de distância E eu estava com medo dali Tá Meio achando que a onça já vinha chegando Ok Quais foram as nossas maiores necessidades, mãe? Eu sei que quando o papai morreu Teve uma época que eu já era um pouco adolescente Até então, o papai está vivo Ele supriu todas as nossas necessidades, né? Tudo que a gente precisava Ele trabalhava com caminhões e tudo Tinha roça e nos... Tudo que a gente precisava tinha E depois, teve alguma necessidade que a gente passou? Teve necessidade, sim Tinha época que não tinha dinheiro, né? Porque naquela época... A situação financeira não ficou muito boa Porque algum dinheiro que ele deixou se acabou Aí a gente ficou sem dinheiro A pensão custou muito a sair E aí passava necessidade Não era tudo que a gente queria que podia comprar É Naquela época, né? Lá na roça Como a gente disse isso É, imagino Não foi fácil, não Foi umas temporadas meio aperreando Por que, mamãe? Eu... A senhora... Tem uma pergunta aqui Que é mais direcionada para a senhora Mamãe sempre foi uma mãe tranquila, né? Confiou muito na gente e tudo É da natureza de mamãe Ou a senhora confiava mais na gente mesma? Como era? Era da minha natureza e eu confiava, né? Eu acho que a gente... A gente confia... A gente conhece os filhos que tem, né? É Então a gente conhece, confia Como é para a mamãe ver hoje que, graças a Deus, todos nós crescemos Estamos... Estamos bem na vida Trabalhando Se formamos Como é para a mamãe? Para mim é uma felicidade muito grande Eu fico feliz É um sonho realizado Na minha vida Eu achei que Quando eu fiquei, viu? Vocês pequenos, né? Não tinha como Achava muito difícil Achei que vocês chegaram onde chegaram Eu me sinto muito feliz e realizada Isso Muito bem E quais foram as suas maiores conquistas? Você como mãe Porque a gente nunca falou muito disso E eu tenho bastante sonhos E eu gostaria de saber agora Que a mamãe contasse aí para nós aqui do canal Quais são os seus maiores sonhos? Quais foram as suas conquistas? Nossa O meu maior sonho era criar vocês Criei, né? E vejo cada um Dando de si Cuidando da sua vida Outros cuidando da família Para mim é Isso aí é Um sonho realizado Um sonho realizado, é Foi Então tá joia Muito obrigado Quero Através da minha mãe aqui Desejar um feliz dia das mães A todas as mães do mundo Parabéns Minha mãe é a melhor mãe do mundo Vocês são os melhores filhos do mundo Aí Então é isso Se você não é inscrito no canal Se inscreve aí no canal Deixa seu like Deixa seu comentário Fala aí da sua mãe também Tchau mamãe Muito obrigado Tchau tchau Beijo Tchau tchau Deus te abençoe Amém Tchau